Salve, estamos aí mais um dia na luta e é o seguinte, estamos investindo forte lá na Estetijin, na minha academia para você que não sabe Comprei um supino, entendeu? Mais uma máquina lá para a academia, a gente está indo para cima, estamos investindo forte aí E em breve vai ter mais novidades aí para vocês, e é o seguinte, dei um toque no meu brother, a gente está indo lá buscar agora, certo? E acompanha aí, eu nessa correria, logo em seguida vou chegar, bater aquele rango Aí mãe, estou com fome, misericórdia Como é que é hoje? Pode comer? Não, vou comer depois, vou fechar aqui o computador Estava aqui montando um treino Será que aí depois eu termino? Ah, estou com estrogonofezinho, né? Na verdade, vou comer estrogonofe Estou em off, estou de dieta não Estou comendo tudo que eu estou vendo pela frente, estou nem aí Não é não, Branquinha? Tu está em off também, né? Está barriguda Olha o buchão da bichona É, filho Isso aqui não, isso aqui está seca Madra Mas é isso, galera, vou pegar a magrela E bora Vou colocar só uma blusa, só para não ficar aqui se ventando no peito Que está sol Isso aqui não está tão sol assim, está um ventinho gelado Olha, estou moscando Vou ter que pegar uns portinhos e colocar no cab Faz sempre que eu não faço um motovlog Vou logo fazer um vídeo, dando um rolozinho de motoca Essa cueca socada no reigo E o shape, está vindo, Henrique? Cadê a carcaça? Deixa eu ver, olha aqui Está gravando Estou lógico, né, filho? Olha, manda aquele duplo bíceps já Estou treinando o bíceps, eu já mandei Mandou? Mas aí, já deu uma crescidinha já, hein? Já Acho que eu volto a treinar só na segunda, velho Daquele jeito Segunda-feira você vai mandar o que? Você sabe? Hoje é quinta Quinta você fez o que hoje? Acho que aí posso ter bíceps, eu acho Aí amanhã você vai mandar o que? Comer a peito e a tícer Depois perna Perna só Acho que vai cair costas de novo Mas é isso É a porra do negócio de colocar na moto Bagunça que é na gaveta Achei Esportizinho Garrela, filho Já deixa no esquema de aí, mãe Quando eu voltar eu vou comer Acho que vou até pegar um refri H2O Achei 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 O que é isso? E aí bichão? Ele já tá encostando já, beleza? Ele tem as chaves, ele tá com as ferramentas dele E aí, tá tranquilo? E aí, tá tranquilo? E aí, tá tranquilo? E aí, o senhor não tá me dando a loja já? Mano, ele tá mais ou menos Mas ele inaugurou já? Já, já tá atendendo os clientes É que ele faz a loja um pouco mais personalizado, tá ligado? Entendi O cara vem, tá? Fica aí à vontade, experimenta, fica de boa com ele Ah, entendi É como se fosse o personal, tá ligado? Tá O personal dos panos? É, personal style Ele devia ter continuado, ele tinha começado a fazer Usagens de moto, mano, ele manja pro caralho É Ah, legal É que não tem jeito, tudo tem que Tem que dar continuidade, né? Você tem uma moeda, mano Aí você fala pro caralho, mano Eu trago pra você Ou se você quiser, você não chove, né? Ah, não Já traz lá uns panos, tal, 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 tal Mano, ele já tem a medida dos caras tudo Já traz uns bagulho da hora na medida pro caro, entendeu? Aham Ele faz uns tratos de pintura também, né? Aí tá finalizado uns tratos também Ah, entendi Esse cara é o cara que fica ali fora de ensino lá no condomínio O cara tá... O cara administra bem, olha lá É Tem umas 30, 40 anos de ensino Meu, é... É... Tudo vai de como você se administra a parada, né? É Ó, tem... Ó, tem uma amiga de um... Amiga do meu irmão Ela... Ela é formada em medicina Tá ligado? Só que o pai dela Ele ganha dinheiro sem padrão sabe o que? Mano, ele fornece... É... Embalagem de pizza, mano Tipo assim, ele produz isso, tá ligado? Tipo, mano... Se o cara for inteligente... É só embalagem É só isso, ele só faz a embalagem Entendeu? É, é quantidade, mano Então tipo assim, sei lá Um exemplo Cada... Cada... Cada uma daquelas É 50 centavos, um real Mas, meu Ele vende milhões dessa Por um real, entendeu? É Aí ele vai ver o que ele gasta de mão de obra Tipo assim... Tem uns caras que são muito inteligentes Que eu pago um passaporto Os caras que são os produtos Ele fabrica Certo Tem um cara... Vende só Tipo, compra com ele e vende Tipo... Ele é só o fornecedor Tá trabalhando com o vende, entendeu? Sim É, ele tem... Ele não é funcionário do cara, mas ele... É bom Sim É vendedor do bagulho, entendeu? Aham Ele tá passando o produto pra ele vender Tipo, já tem um fabricante Mas se você for parar Pensar, mano Quando você trabalhar dentro de um escritório Você montar lá um computadorzinho bom e tal Um celularzinho bom, mano Você fica de boa só vendendo, mano Trabalhando com vende os computadores Sim É que tipo, eu nunca curti tanto assim Nunca tive tanta paciência, tá ligado? É Mas eu tô vendo que tem que ir, mano Pra cima Sim É, hoje em dia tudo é online, é internet, né? Então você meio que tem que se adaptar, né? Pra mim também é um sacrifício, Rogério Por exemplo, eu ficar sentado na frente do computador, velho Eu sou hiperativo Eu gosto de movimentar, entendeu? Quando eu trabalhava na M da primeira Ah, nossa, pode crer, velho Eu não sei quem me falou desse negócio de trampar na M Mas o pai trabalhou lá muitos anos Ele tem até aquela plaquinha de 10 anos Mas então, você trampou na M, né? Da hora, pô Também, meu pai é de trampa Eu fui trampa Eu fui trampa Então, tipo, ele é opusão Você coloca na frente o bagulho, mano Uhum Como assim? Ah, calma, né? Na frente, pô Melhor? Fica, porque você coloca Em cima Não fica da hora Não pega legal Agora você coloca aí na frente e grava legal, entendeu? Painel da moto E aí, bichão? Flávio Firmeza? Boa Boa, deixa eu deixar aqui na... Deixa eu deixar aqui na escala Aqui é fresquinho, né? É, mano Quando tá quente é fresco E quando tá frio é fresco Tipo, fica... Dá uma esquentadinha, tá ligado? Uhum O rack que você tem é esse aí ou o Rogério é outro? É esse Esse mesmo? É esse? Hão, deixa eu deixar aqui em cima Fica, mano, tem que soltar isso, esse Só Dois Se você tem que ter em cima Não, não É, então, foi você que falou que ele trabalha na AM, foi você? Foi esse águia, ele tá da hora, hein? O louco do sorvete. Ah, sei. É que geralmente carro alto tem essas paradas, né? É, caminhonete, não é? Caminhonete. É, mas a estradinha tem também, entendeu? Dá a cota certinha, hein? Ó, e ficou firminho, mano, é bom amarrar, né? Nada, aqui eu não vou pra muito hoje, vou só pra dobrar pra ver o depósito. Ah, você vai lá no depósito ainda? Beleza, aí você me avisa quando você estiver chegando que eu ajudo a descarregar. Fechão, lembrado, estamos juntos. Pichão, estamos juntos, mas vamos desenrolar aquele rack lá? Vamos, pô. Fechou? É porque tipo assim, Rogério, eu em relação à dívida, Eu gosto de pagar o quanto antes. Morou, morou. Mas se quiser, você coloca aí, pô. Você vai aí dando uma merrequinha a mais pro mês aí. Aham. É a hora, começa aí com esquentão a mais, E daí, tipo, quando melhorar, você fala, Ah, Jetson, eu consigo mais. Sim, entendeu? Mas... Ah, não, sim, não, então. O rack eu vou ter que conversar com o mano lá da HRV, entendeu? Aí o que eu quero fazer? Eu quero pensar direitinho até naqueles outros que você me mandou. Fala, tipo assim, aí já leva uma pancada só. Você tem espaço aí pra mais um agachamento? Eu tenho um agachamentinho que eu mandei fazer, mano. Que ia te ajudar pra caralho. Porque nele dá pra fazer supino, agachamento, levantamento de terra. Porque o bagulho vai até aqui, assim, ó. Eu vi os dentes. Entendeu? Aquele ali eu que mandei fazer. É? Eu gastei um pó em meio, mano. Gastei um pó em meio, mano. Mas ficou da hora, mano. Ficou. Ficou da hora. Eu vi o bagulho que tem o te dentes, eu falei assim, mano. Fiz ele e a paralela eu fiz. Eu mandei fazer. Caralho, mano. E o bagulho ficou bem estruturadão, né? Ficou bonitão, Augusto, né? É, ajudava pra caralho. Mas demora, a gente vai se falar. Vamos pegar meu capacete ali, Rogério, pra eu esquecer. Vou pegar meu, mano. Isso aí, galera. Mais equipamento pra conta. Se Deus quiser, logo menos. Esse aqui vai estar lá na academia também, ó. Esse aqui é brabão, hein? Esse rack curti muito. Oi. Polisão, vai ou vai? Qual o pule? Tem o pule ali, pô. Tacostas? Ah, então. Mano, eu fiquei mexendo com esse pule também, hein, mano. Imagina esse pule, cara, já deixando lá zero, mano. Você tem... Você vai ter porra de estar bem, hein? Meu irmão que tá dando a nossa brincadeira dele. Seu irmão tá treinando nele? Não, foda. Eu quero que... Você não achou. Só segura aqui pra mim, por favor, gravador. Só pra... Só segura acima. Exato, tá lá pra descontar. Vocês vão presteirar ele. A mãozinha. É ele que tá gostosinho, né? A porta tava com uma animada abaixo da minha casa, né? Ah, só. Pega a barra aí, coloca a barra aí pra você ver. Ixi, apagou aqui e acabou. Caralho, você tem a leite, mas dá pra jogar. Ah, não, vai. Já foi. E... Não, pra testar tem que zerar, né? Aí não vai, não. É zoeiro. Não gosto de zerar, se deram você. Eu não consigo ganhar, não. E tem a mania, né, de zerar. Essa coisa ainda tem que tacar peso. É o que eu acho legal também, é tipo o designer, sabe? É o quê? O designer das máquinas. É, ela é legal, mano. É mais um turístico, sabe? Que as casinhas, tipo assim, tá funcionando. Mas é mais antiguinho, tem uma lá que... Tem que ir lá, mano. Vou marcar, tem que ir lá e mandar um treino lá pra você. É, você vai lá pra você ficar ideia, pra você ver como é que a gente vai com o treino também. Ah, Jim. Mas a gente vai se falando, Rogério. Deixa eu ver lá. Mas, ó, de verdade, eu fiquei muito interessado no Pack Dad, mano. Aquele Pack Tech, meu irmão, se eu for pra você, mano. Aquele Pack Tech é a máquina que eu vou machucar. É igual a aquela que você tem lá na sua academia? Não, essa lá, aquela lá, ali, mano, que eu tenho que ficar aqui lá. Da minha primeira leve de máquinas que eu comprei, ó. Ele é o último sopro. Ah, entendi. Mas fechou, bichinho, vai se falando. Beleza? Mas eu vou pensar direitinho, vou ver quanto tá entrando. Eu vou dividir pra fazer, eu vou fazer o meu bolado. Demorou? Ô, Rogério, obrigado mesmo, tá, mano? Fica com Deus, valeu. Vou lá levar, você tem que me dar um salve. Firmeza. Mas isso aí, louco, salvou, bichão. Tamo junto, hein? É nóis. Falou, mano. Então é isso aí, galera. Tamo sem freio, né? Graças a Deus. Em breve vocês vão ver a maquininha montada. Agora eu vou nessa, que eu tenho que comer. Montar a treina e trampar, fechou? Tamo junto. Tchau. Obrigado.